que é o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, mas hoje o Franzé está aqui para falar de um outro assunto. Ele é o parlamentar piauiense que é o autor do maior número de leis e, portanto, é dele que vem a maior parte das ações que o Piauí tem feito em relação, como proteção aos autistas. Hoje, nesse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a gente ouve, portanto, o Franzé, que hoje, aliás, né, Franzé, lança mais uma ação, que é um telefone, acho que diz que respeito é isso, mas ele vai explicar melhor para a gente e já dou as boas-vindas para o Franzé. Bom dia, deputado. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os rádio ouvintes. É a notícia da boa. Sempre bom estar conversando com você e com seus rádio ouvintes, Cíntia. Hoje é um dia especial, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nós temos a preocupação de aproveitar esse dia para fazer reflexões, para fazer denúncias, para fazer o engajamento das famílias que, às vezes, sentem muitas dificuldades. O dia a dia, na inserção dos seus filhos, das suas filhas, dentro do ambiente escolar, dentro da convivência e busca de lazer, na questão da empregabilidade, uma das minhas maiores preocupações hoje, Cíntia. Porque a gente tem tratado do autismo na fase da primeira infância, da adolescência, da juventude, mas esquecemos muito dos autistas adultos. E essa é uma fase que chega à cidadania plena, em que o autista precisa estar inserido no mercado de trabalho, e que, às vezes, fica esquecido. Nós temos, ao longo desse trabalho como parlamentar, buscado, em todos os anos, fazer leis que amparem esse segmento da sociedade e, cada dia a mais, aparece como um segmento maior. Então, a gente tem, sim, essa preocupação de fazer leis. Hoje, são dez leis já aprovadas na Assembleia, já sancionadas pelos governadores Wellington, Regina e, também, o atual governador Rafael Fonteles. Então, a gente vai aproveitar o dia de hoje, Cíntia, para fazer essas reflexões. Estaremos, às oito e meia, numa parceria com o secretário de Segurança, Chico Lucas, lançando um dia de, em relação à intolerância contra a discriminação dos autistas. Nós vamos ter um telefone, está aí na tela, e todas as pessoas poderão, agora, denunciar. Nós vamos juntar as entidades representativas e, hoje, trabalham o respeito e a dignidade dos autistas, as assessorias jurídicas dessas entidades, a minha assessoria jurídica do meu gabinete, mas, também, numa interação muito grande com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. A ideia é que a gente possa não deixar nenhuma situação de desrespeito ou de uma cidadania poudada em relação aos autistas. Mas, nós queremos, acima de tudo, fazer com que a sociedade desperte para essa necessidade de uma sociedade inclusiva, uma sociedade que respeite e que possa buscar, cada vez mais, dar oportunidades para que essas pessoas que estão dentro do respeito para o autista possam ter uma vida normal. Olha, Franzé, eu estou vendo aqui, dentre essas leis, tem a que criou o selo do autista, tem aquela questão do colar, do uso do colar, e você falou de... Tem outras, são 10 no total, mas eu citei essas, porque aqui eu vejo que mais a sociedade encampou. E isso é importante a gente falar, porque muitas leis, elas não chegam até a sociedade. Mas o que a gente percebe é que nesses anos em que você tem iniciado esse trabalho, que é um trabalho contínuo, você lembrou aí leis que foram sancionadas por três governadores já. Então, não era só um projeto inicial, você tomou isso como uma bandeira e já está avançando com uma série de projetos e criando um arcabouço de legislação no estado do Piauí, o que é uma coisa muito positiva. E a gente vê, por exemplo, nos estacionamentos, hoje já há aquele cuidado, aquela obrigatoriedade da destinação do estacionamento, para citar só um, que eu acho que é o que está mais visível para a sociedade. Qual é a preocupação que vocês têm na Assembleia de que essas leis, algumas são muito boas, que elas de fato sejam abraçadas pela comunidade? Tem uma lei, Cíntia, que eu faço muito questão de toda vez que abrem espaço na imprensa, divulgar que é questão do laudo definitivo. Você imagina um pai de família que ganha um salário, um salário e meio, dois salários mínimos, enfim, uma renda baixa, ele tinha todo ano que buscar a espera numa fila enorme do SUS, e como essa vaga de consulta nunca chegava, ele tinha que entrar no orçamento doméstico dele para ir atrás de um médico, de um especialista que desse o laudo, porque ele precisava fazer o BPC, ele precisava levar na escola, ele precisava no Crasco, então você tinha ali a necessidade de entrar no orçamento dessas pessoas todo ano para ter um laudo. e a lei do laudo definitivo estabeleceu que não será mais necessário no Piauí acontecer essa sangria financeira, especialmente nas pessoas de baixa renda. Então, tirou o primeiro laudo, é digitalizar, é platificar, esse laudo é definitivo, enquanto vida essa pessoa tiver, esse laudo é válido, não precisa ter que buscar novamente o profissional para laudar uma situação que ela é permanente. O autismo, você não tem cura do autismo. Então, é uma das leis que a gente considera como uma das leis muito importantes, assim como do colar. O colar é uma coisa que a sociedade precisa se acostumar com o colar. Então, tem uma pessoa como o colar, está na fila, tem uma pessoa que precisa de atendimento ali prioritário, o colar o identifica, porque é uma doença que, às vezes, é invisível. Você não sabe se a pessoa é autista só pelo rosto, pela cara. Então, a gente usa o colar para identificação e buscar a prioridade de atendimento dessas pessoas. Então, a gente tem a preocupação também, em sentido de consolidar essas leis. Eu, como presidente da Assembleia, estabeleci uma meta lá para a minha equipe, consolidar leis por temas. Então, você acessando o site da nossa Assembleia Legislativa, você vai encontrar a consolidação das leis de proteção aos autistas, assim como tem a consolidação das leis antirracistas, a consolidação das leis de proteção às mulheres. E eu estou fazendo com a minha equipe que trabalhe, porque não adianta ter a lei. O importante é a lei ser ali usada pelo cidadão e, quando desrespeitada, seja acionado o Ministério Público através da assessoria pública, através de uma assessoria jurídica, caso a pessoa tenha condições de bancar. Mas a ideia é que as pessoas possam ter acesso fácil às leis que as protegem. No caso específico do dia de hoje, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós temos essa consolidação das leis em nosso site e estamos hoje, nessa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, agradecer aqui ao secretário Chico Lucas, o lançamento do Disque Denúncia, que não adianta também a gente calar. Eu me deparei com uma situação há duas semanas atrás muito ruim. Por mais que você se prepare, por mais que você esteja na causa, discutindo, mas quando atinge você diretamente, você sente o barco. Então, aconteceu isso com o meu filho. Eu fiz questão de fazer o boletim de ocorrência, estou fazendo questão de colocar a minha assessoria jurídica para acompanhar o processo até o final. porque nós temos que modelar, Cíntia. Temos que modelar. Muita gente me criticou, ah, o Franzé quer aparecer. Não é querer aparecer. Como você bem colocou aí, nós listramos essa causa desde 2015, quando entramos, desculpa, desde 2019, quando assumimos o mandato na Assembleia. e o fato de chegar a mim a discriminação, não poderia eu, que tanto que já fiz dez leis, que estou no dia a dia das entidades, que destino emendas para fortalecer o trabalho das entidades, estou nos movimentos que acontecem constantemente, não poderia eu me omitir. então estou dando esse depoimento aqui para os seus agro-ouvintes, Cíntia, para deixar o modelo. Não adianta ter a lei. A lei é necessária, a lei nos protege, mas a execução da lei é que irá enquadrar as pessoas que teimam em serem preconceituosas, teimam em querer uma sociedade que não inclui. E aí eu quero dizer para todas as famílias que é preciso ter esse arcabouço legal, ter ali consigo o conhecimento das leis que as protegem para a gente colocar em uso. Não adianta essa lei existir e a gente não ter a forma de exigir a sua aplicabilidade. Está certo, Franzé, exatamente. você por vivenciar situações diárias com o seu filho, você é alguém que tem, digamos assim, ainda mais um lugar de fala nessa discussão e usa a sua voz enquanto parlamentar para levar essa causa adiante. Franzé, muito obrigada. Eu vou só repetir, o evento acontece hoje a partir das nove, é isso? Às oito e meia da Secretaria de Segurança Pública, com a presença das entidades, com a presença do Secretário de Segurança, com a representação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Tá bom, e eu vou repetir aqui, olha, para quem não está nos acompanhando pela TV, se está só no rádio, o telefone para denúncias é o 99411-0212, tá? Hoje é o dia D de intolerância à discriminação e preconceito contra o pessoal autista. Nós botamos 0202, tá errado no banner aí? Tá, 0212, é o banner que temos aqui. É 0202, então vou corrigir. O telefone, gente, é o 9411-0202, exatamente 0202 o dia hoje, né? 0202, então é fácil de guardar, esse é um telefone de contato, o telefone para denúncias que passa, o Piauí passa a contar graças a essa iniciativa do deputado. Obrigada, presidente, um bom dia. Bom dia. 751, a gente segue aqui com notícias da boa, você participa? Claro, deixa seu recado, a sua mensagem. O Frank Lúcio, por exemplo, ele está nos mandando aqui o quê? Ele está dizendo o seguinte, que dia 7 de abril ele vai participar de uma caminhada que vai acontecer saindo da praça do São Joaquim em Timon. Ele é um autista, um jovem autista e diz o seguinte, que vai ser, portanto, nesse evento, esse evento vai ser no domingo e ele participa, vai ser lá em Timon. Frank, se você tiver maiores informações sobre o evento, me manda, tá? O percurso para a gente poder divulgar aqui no programa até sexta-feira a gente divulga, tá bom? Obrigada pela sua participação e pela informação que você nos prestou também aqui. aqui.